E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon SoulSilver aqui no canal. E dessa vez o que faremos, enfermeira Joy? Minha delícia, eu farei o seguinte, eu vou aqui explorar a cidade e ver umas coisinhas aqui na cidade primeiramente, como por exemplo o lugar onde eu posso conseguir o medicamento do Anfaros, que foi a minha principal missão que me levou a chegar até aqui, né? Ok, é nesse lugar realmente, é nesse lugar realmente. Vamos então agora entrar aqui e pedir o remédio para o farmacêutico. O farmacêutico, eu quero um remédiozinho aqui para o Anfaros que está precisando de ajuda. Você tem como me entregar esse remédio, esse medicamento? É importante. É importante, deixa eu ver se ele vai me entregar. Já me entregou. Ok, agora podemos voltar para lá e entregar esse medicamento a Anfaros, creio eu. Mas aqui galera, nessa cidade tem um ginásio, portanto enfrentaremos esse ginásio antes, obviamente, né? E de ir para lá. Ok carinha, ok, valeu a ajuda então, valeu por ter entregado gratuitamente, né? Gostei sobre tudo disso. Vamos entrar então aqui de volta e guardar um pokémon, galera. Porque talvez eu receba um pokémon aqui, que é melhor eu deixar guardado um pokémon para abrir espaço para esse outro que eu vou ganhar, né? Mas não sei se eu vou precisar na verdade de espaço, mas é bom, né galera? É bom, tenho certeza aqui. É bom garantir isso. Acho que vou precisar sim, de espaçozinho na equipe. Deixa eu guardar aqui improvisoriamente. Vamos guardar o Paras, galera, improvisoriamente aqui, que eu acho que não vou utilizar ele agora. Vamos então, Paras, entra aí meu querido. Vamos então pegar o Shuckle, galera. Esse pokémon que estaremos buscando agora. Deixa eu sair aqui, dar a estela do PC e tal. Beleza, vamos ralar peito, Heracross, meu filho. Vamos dar uma chegadinha aqui numa dessas casas, que é aqui que eu consigo um Shuckle. Acho que é nessa casa aqui, inclusive já. É com você, né queridão? É com você, né queridão, que vai me dar aqui um pokémon de presente. Ok, sim. Ele quer só por um certo tempo, né galera? Não sei se eu poderei manter esse pokémon para sempre, mas acho que posso. Acho que posso dar aqui um apropriado indevido nesse pokémon. Ok, né? O pokémon é dele, né? Ele acha que é dele, pelo menos. Ele acha que é dele, né galera? Porque uma vez que ele me deu, perdeu o Playboy. Nunca mais vou devolver para ele. A não ser que eu for ganhar alguma coisa com isso, né? Se eu não for ganhar nada com isso, é meu para sempre. Deixa eu guardar então aqui, galera. Cadê o sistema do Bio? Vamos guardar o pokémon que ele me deu. Tem algum nomezinho especial, pokémon, que ele me entregou? Acho que não, né? Não tem apelidinho não, galera. Não tem apelido. Não tem apelido, mas beleza. Tá servindo assim mesmo. Deixa eu guardar aqui na minha box 2. Vamos lá pegar de volta então. Outro pokémon aqui. Vamos pegar o Paras. Porque eu quero explorar uma caverninha que vai ter aqui à esquerda da cidade, eu acho. Então talvez o Paras seja útil nessa caverna, né? Vai saber. Por via das dúvidas, vou levá-lo, né? Por via das dúvidas, é sempre bom levá-lo aqui. Tem um povinho que eu vou falar. E aí, rapaz, tá de boa? E você, queridinha? Tranquilosa? Tranquilosa, né? Tranquilosa. Na leitosa. Ok. E você, rapaz? Então, a mulher, né, galera? Eu já não sei mais quem é mulher e quem é homem nesse jogo. Toda vez me confundo com isso, né? Sempre perigoso. Galera, confundir esse tipo de coisa, né? Sempre perigoso. Deixa eu passar pra cá, onde tem um carinha. Agora você é o carinha, né? A família está reunida aqui, aparentemente. Tem uns Bragging Knights aqui. Posso interagir com isso? Não. Não posso interagir. Beleza. Deixa eu entrar aqui dentro. Faltou só essa casinha. O que é que temos aqui, carinha? Talvez alguma vara de pescar? Poderia ser uma boa, né? Ok. Nada de importante, galera, na verdade. Beleza. Tá tranquilo, cara. Tá tranquilo. De boa. Deixa eu ralar o peito, então. E vamos lá, galera. Em busca da caverna. Já tá aqui a caverna, na verdade. E aqui tá o ginásio, que talvez eu possa enfrentar. Mas primeiramente eu vou entrar na caverna. E vou ordenar meus pokémons de uma maneira melhor. Acho que eu vou colocar a Doralice na frente aqui. Pra dar um level a mais pra ela. Acho que eu vou fazer isso. Já treinei outros pokémons. Olha só, galera, quem tá aqui. Olha quem está aqui, galera. Nesse vídeo eu capturarei o Suicune. Não, porque eu vou tentar. Ele vai ralar o peito, ó, galera. Vai sair vazado. Saiu vazado ali. Na verdade, ele me deu, né, galera. Uma ciranda cirandinha aqui, né. Ele fez uma volta em torno de mim e ralou o peito. Mas ainda me escrutizou, na verdade, né. Tudo bem, né. E agora chega quem? Chega aquele nosso amigo que se chama, galera. Que se chama... Chama-se... Como é que é o nome dele? Não sei mais. Só sei que ele tá atrás desse bicho também, né. Por isso que ele apareceu agora. E quem é você, queridão? Quem é você? Como é que é o seu nome? Euzine, galera. Sim, Euzine, claro. Estamos aqui, galera. Contra o Euzine, então. Vamos lá bater nesse bicho com o Confuse Ray. Confuse Ray nele. Já deixou ele confuso. Loucaço. Muito drogado de cocaína. Ok, mas ele também me deixou mal, né, galera. Me deixou... Dormindo. Vamos meter aqui um fogo nele, talvez. Já saiu da confusão? Caraca, maluco. Deixa eu trocar de Pokémon, então, aqui. Porque tá de sacanagem você, né. Olha lá, Astrogildo. Olha lá, Astrogildo, que você tem um Bite. Que é bom aqui. Ok. Ah, meu saco de batata frita. Ai, Jesus Cristo. Dreamweater ainda por cima. Ainda tá combando, galera. Ainda tá combando contra mim aqui. Ainda tá combando nessa caceta. Ok, vamos lá. Mais um Bite. Vou morrer, né, galera. Morri. Morri. Ele comboou, galera. Ele comboou contra mim. Não é permitido isso. Vamos lá, Manelau, meu querido. Vamos lá de... Hum, Hornetek. É um bom golpe que é forte, né, galera. Golpe portentoso. Ainda bem que ele errou hipnose em algum momento, né. Ainda bem que ele errou essa porcaria em algum momento. Fica aí, Manelau, meu querido. Mais um Pokémon aqui. Não afeta? Ah, é, galera. Ok. Não afetaria mesmo. Mas a Aereo aí se afeta. Haha, na tua cara. Palhaço. Usou o Curse contra mim, galera. Mas vai ser bom contra mim. É, vai ser tranquilo. Beleza. Dá pra ficar manifestando. Manifestando. Claro que é isso. É o demônio. Dá pra ficar manejando. Manejando pra manifestar na fogo, né. Vamos lá. Break e Break. Chandra na minha cara. Morri. Foi critical. Isso ajudou. Mas acho que eu morreria de outra forma também. Ele é o Théria. Vai lá. Chandra no Ele é o Théria. Tranquilo. Vai no rip nele. É. É, né. Vamos tentar, galera. Botar ele pra dormir. Que tal? Vamos tentar, né. Vamos ver se eu consigo. Ih, caraca, maluco. Não consegui, galera. Morri no Chandra, hein. Que não é bom contra mim. Que não é bom contra mim. Vai lá, Doralice. Vamos lá, Doralice. De quê? Confusion Ray. Pra ele tomar um danozinho ali. Ih, rapaz. Ih, maluco, galera. O que aconteceu aqui? Aconteceu, galera, que eu estou quase me lascando. Mas o Hipnose vai me salvar, galera. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Vai lá. Tá dormindo. Confusion. Takedown, né. Pra escrutizar aqui. Pra tryhardar. Já que não tryhardor, né. Vamos lá de... Ah, Hipnose de novo. Ai, Jesus Cristo. Isso aqui tá tão escroto, galera. Que, meu Deus do céu. Eu tô com um Paralise e tá com um Slip. Takedown nele. E eu errei. Ah, meu saco. Bag. Dois... É claro, né, galera. Que tinha que dar dois Paralise seguidos. Tinha que dar. Não tem outro resultado. Seria chato. HP, Pipi, Restore. Eu só tenho um Super Puxo aqui. Vou usar uma. Vamos lá. Beira toda. Volte à vida. Ok. Só falta aquele negocinho pra dar um Bag Nights, né. Vamos lá de Take Down de novo. Ver se eu acerto agora. Caraca, maluco. Tu erra tudo. Meu Deus do céu. E eu tô mais lento, né, galera. Ela tá mais lenta aqui. Vamos fazer o seguinte. Vá lá. Não. Hum. Temos que pensar estrategicamente aqui um pouquinho agora. Eu fui todo na loucura nessa batalha. Pensando. Não vou vencer fácil. Ficou tranquilo aqui. É só... Tranquilidade, né, galera. Eu vou além do passeio no parque. Domingo, né. Domingo de manhã. Vou lá dar uma volta no parque. Mas não foi, galera. Uma volta no parque, não. Foi a volta no inferno. Ok. O que a gente faz aqui? O ideal era dar um item pra Bertolda. Mas se eu der um item pra Bertolda... É, galera. A chance de eu morrer aqui é muito grande. Muito grande mesmo. Muito grande. Tá. Vamos tentar bater. Depois jogar o outro. Ressuscitar a Bertolda. Vamos fazer desse jeito. Vamos lá. Qualquer golpe aqui deve matar ele. Ok. Se eu conseguir acertar, né. Claro, não conseguir. Vamos lá, então. Deu lindo. Agora Ressuscita a Bertolda aqui. HP, RP, PP, Restore. Não. Status Healers. Revive. Use. Ok. Pode ser usado a outra pessoa, na verdade, né. É Leotério. Volta a vida aí, Leotério. Você que é? Não morre tão fácil. Isso. Ok, beleza. Beleza. Só um pouquinho mais. Ele é o Téreo. O Teandre na minha cara. Nossa senhora, galera. Que enjoada, hein. Que enjoada essa batalha foi. Isso é pra aprender, né. Que você não pode menosprezar o adversário. Como eu fiz aqui. Vem ser. De qualquer jeito eu venço. De qualquer jeito, tá tranquilo. Esse Eusine aí não é de nada. Eusine, galera, me escrutizou aqui. E gastou um Revive. Que é a coisa que importa, né. Porque escrutizar ou não, galera. É coisa emocional. Dá pra passar, né. Mas o dinheiro no bolso, esse não. Esse não tem como recuperar. E esse já foi. Esse já foi. Deixa eu entrar aqui, então, no centro de Pokémon. Cadê a Enfermeira Joy? Cadê que ficou complicado aqui, Enfermeira Joy? Ficou complicado. Deixa eu dar uma chegadinha aqui nela. Mas agora, Enfermeira Joy, que eu vi você. Tudo se tranquilizou mais uma vez, minha querida. Vamos lá, agora dá um save aqui. Ok. Eu nem sei se eu posso explorar essa caverna direito. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Eu acho que sim. Sei lá. Deixa eu falar aqui com a Enfermeira Joy. Enfermeira Joy, minha querida. Como é que vai você? Acabei de avistar o lendário, Enfermeira Joy. Mas a visão do lendário, querida, nem se compara à visão da sua pessoa. Ah, gostou dessa, Enfermeira Joy? Não, né. Porque a sua pessoa fica escrota, né. Quando eu falo a sua pessoa. Eu sei. Eu sei. Parece muito brega, né. Porque é brega mesmo. Eu tô ciente disso. Estou ciente, Enfermeira Joy. Deixa eu quebrar esse breguesso, galera. O que tem itens aqui embaixo? Vamos lá, quebrar isso. Tem Pokémons aqui. Às vezes aparece também. Vou quebrar tudo. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Interessante. Já que eu tô aqui mesmo, né. Tem mais três. Ok. Por enquanto, né, galera. Estamos aqui na grande quantidade de porcaria nenhuma. Ok. Vamos lá. Mais um. Porcaria nenhuma vai ter aqui, né. No último, galera. O último é o que? Mais produtivo, né. Ok. O último foi nada. Caraca, maluco. Nadinha. Ok. Tem uma mulherzinha aqui. Então, querida. Você tem alguma coisa pra me entregar? Não, né. Creio que não. Só conversa. Só conversa. Deixa eu entrar aqui dentro. Ok. Da caverna. Vamos ver o que tem dentro da caverna. Tem um pessoalzinho aqui. Ok. Tchê, 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 tchê. Deixa eu entrar aqui e falar com essa mulher. É. Tô construindo, galera, safari zone. Portanto, eu não vou poder passar por enquanto. Então, o que é que nos resta aqui? Enfrentar o ginásio. É isso que faremos. Vamos lá, então. Ok, queridão. Depois eu volto. Depois eu volto. Ou melhor, queridona. Depois eu volto aqui, minha flor. Porque agora nós iremos ao ginásio. Enfrentar o ginásio. Galera, cadê o ginásio? Tá aqui o ginásio. Sai da frente aqui. Vamos lá, então, galera. Enfrentar o genésio. E pra enfrentar esse genésio aqui, galera, o que faremos? Ah, mandaremos aqui na água, né. Porque somos Jesus Cristo também. Um pouquinho. Tá indo mal não, Rupx? Isso aí. Não, tá de boa, né? Tá de boa. Tinha uma entradinha aqui, galera, já no genésio. Gostei do genésio. Acho que eu vou adotar esse nome agora. Ao invés do ginásio, vai ser genésio. Pra enfrentar o genésio aqui, vamos colocar a abertura na frente. E vamos falar com esse pessoal. Hum? Ok. Como assim? Não tem como entrar. Ah, tem como entrar por aqui. Ah, pensei que tava me bloqueando, né, galera. Mas viajei. Viajei. Tem como entrar por aqui. Todo mundo aqui é lutador. Ou quase todo mundo. Vamos lá de pack. Ok. Tá bom. Mais um packzinho aqui. Tudo bem que o Confusion também é bom, né, galera? Aqui. O Confusion também é bem bom. Até onde eu sei. Ok. Vencemos o carinha. Valeu, carinha. Tem mais um maluco aqui. E aí, malandragem? Como é que tá essa vida? Como é que tá essa vida aí, malandragem? Tem dois pokémons. Vamos tentar o Confusion agora. É engraçado, né, galera? O movimento da Bertoldo agora me lembrou um beijinho no ombro. Não sei. Me lembrou agora. Ela faz um negocinho assim, né? Parece um beijinho no ombro. Ela volta. Não parece um pouco isso? Depois a gente vai analisar isso direitinho. Vamos lá, Confusion. Vamos lá. Quando for enfrentar o líder, né, que eu deixo o jogo um pouquinho mais lento, a gente vê isso com detalhes. Se parece mesmo um beijinho no ombro. Vamos lá de mais um pack aqui. Só pra finalizar mesmo. Derrotamos o carinha. Valeu. Valeu, querido. Valeu. Valeus. Valeus. E agora? O que a gente faz aqui? Tem o pessoal do outro lado, né, galera, também. É, mas vamos ver aqui uma coisa. Aqui não posso atravessar que esse cara vai me impedir, né? Tá. Aqui, então, não pode fazer muita coisa. Vamos descer por aqui, subir pro seu outro lado. Onde tem esse carinha aqui também. E aí, carinha de bobeira? Ah, tem um espacozinho ali que eu já vi. Tem um espacozinho ali, galera, que eu já notei. Confusion no Hitmonchan. Não foi muito bom. Acertou um Fire Punch ali. Que também não é lá muito bom contra mim, mas me deu bastante dano. Esse é bom. Esse aí é bom. Esse é bom. Esse é sucesso. Vamos lá, Doralee. Se eu pegar um levelzinho aqui de graça. Um levelzinho aqui das cocotas. Quick Attack. Beleza. Acertou um Critical ali. Muito bem-vindo. E derrotamos aqui esse malandro. Agora temos aqui ralar peito, né, galera, daqui. Que sem Pokémon voador vai engrossar pro meu lado. Vai engrossar o caldo aqui. Deixa eu dar uma chegadinha lá no centro Pokémon. Ok, Fermeira Joy. Voltei aqui na rapidez. Na swingagem. Toma aqui meus Pokémons. Ok, querida. Tô em grande progresso ali, Fermeira Joy. Você deveria ver. Tá ótimo. Tá ótimo o meu progresso por enquanto. Tá, não tá ótimo também, né, mas tá indo bem. Tá indo bem. Ok. Beleza. Contra o próximo ginásio, galera. Eu acho que teremos que treinar bastante a Vulpix. Vai ser complicado de toda forma que ela não é evoluída, né. Quando o Pokémon não é evoluído e só tem dois estágios de evolução, a primeira evolução dele em geral é bem fraca, né. Quer dizer, bem fraca não, mas é bem inferior à versão final. Então esse é um problema sempre. Ok. E aí, carinha. De boa. De boa tem um Mankey aqui. Vamos bater de... É, pack nele. Pack nele. Beleza. Matamos em uma só. Até que, enfim, matamos alguém em uma só, né. Ok, mais um. Mais um pack, porque é mudar, né, galera. Se tá dando certo. Primeape. Agora vamos mudar. Vamos de Confusion agora. Confusion nele. Ok. Será que confundi? Não, confundi ninguém. Vamos lá de packzinho, então. Vamos lá de packzinho. Conseguimos. Level 31 para a Bertolda. Boa, Bertolda. Podia aprender um Wingatec aí, né, Bertolda, minha querida. Podia aprender pra nós. Ok. Tem um caminho pra cá. Tem um caminho por aqui. E eu atravesso a água, galera, aqui no meio, que eu não entendi isso. Como proceder aqui? Como proceder, galera, aqui embaixo? Agora me pegou, né. Agora me pegou. Pra onde eu vou aqui, galera. Será que eu tinha que dar um... Ah, dá pra subir aqui assim. Aí subir aqui e faço o quê? Faço nada, né. Faço nada. Eu pensei que eu podia entrar. É, posso até entrar ali, mas também não tô vendo surgir nenhum efeito. Será que eu tenho que falar com esse carinha agora que eu vou encher todo mundo? Galera, vamos ver. E aí, carinha, vai ser todo mundo aqui. Dá pra passar? Não. Dá pra passar, carinha? Não. Não dá pra passar, não. Ok. Vamos dar uma investigada aqui, galera. Quando eu descobrir o mistério e o segredo do ginásio, eu volto. Ok, galera. Temos que girar isso aqui, eu acho. Ou então interagir de alguma forma. Apertar o botão. Vamos lá. Ok. Fiz aqui, galera. Tirei a água da cabeça do cara. E esse cara é o líder, galera. Eu tava viajando na maionese, mas o cara é o líder já. Ok. Já que o cara é o líder, vamos enfrentá-lo, então. Vamos deixar o jogo aqui na velocidade normal, né? Ok. Velocidade normal. E fique prestando atenção, galera. Se ela dá um beijinho no ombro mesmo. Vamos ver. Se a abertura dá um beijinho no ombro aqui. E aí, Chuck, conversa mole, né, queridão? Conversa mole de sempre, ok? Vamos ver. Vamos partir pra porrada logo, Chuck. Que tal, hein? Que tal? Vamos lá. Beleza, galera. Noob versus Chuck. Chuck tem uma barba ali interessante. Gostei da barba do Chuck. Estilosa. Estilosa. E é gordinho, né, galera? O Chuck. Gordinho pra cacete ali. Tem que fazer a medida certa. E ele tem um Primeape, galera. Vamos lá, Bertolda. Beijinho no... Ah, é, galera. Um beijinho no ombro que ela dá certinho. Vocês viram isso? Ok. Bertolda dá beijinho no ombro muito antes de Valesca Popuzuda. Toma essa. Funk carioca. Ok, Confusion na tua cara. Double Team, rapaz. Double Team, né? Mas o Confusion vai acertar. O Confusion é imune. Ele vai. Nossa, galera. Gorei meu golpe, né? Gorei legal, hein? Gorei legal meu golpe. Double Team. Mais uma vez. Mas agora vai. Agora vai só pra confirmar que não tem esse negócio de goramento. Se enrolar duas vezes, apegurou mesmo. Vamos lá, Confusion. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Chega, galera. Pack. Vamos lá de Pack agora. Double Team. Ok. Pra mudar, né? Pra mudar essa sorte aí que tá bizarra. Vamos lá, Prime Baby. Para de querer fugir. Ok, peguei, galera. Peguei. Peguei, mas não peguei bem, né? Porque o Pack não dá muito dano. Mas tudo bem. Confusion. Tem aqui de Confusion mesmo, galera. O Pack não vai adiantar. O maluco tem Rock Slide, galera. O que é isso? Não tava no contrato isso aqui, não. Esse Rock Slide, não. Vamos então, galera, pensar. E me flinchou ainda por cima, né? Ainda por cima, galera. Me flinchou aqui. Vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar plano B aqui. Plano B. B de... Não sei. Vamos lá, Astro Gildo, minha querida. Enquanto ele fica aí, dá essa fortalecida. Dei a minha troca aqui. Vamos lá, Astro Gildão. Queridão. Vamos lá bater. Isso não é muito bom aqui, Astro Gildo. Até porque tá um pouquinho fraco, né? Comparativamente. Mas, caraca, maluco. Mas tu é mais forte que ele. Então vamos dizer mais rápido. Não, não é mais rápido que ele. Não sei onde que eu tirei isso, mas tudo bem. Rock Slide na minha cabeça. Um golpezinho fraco contra o Astro Gildo. Na verdade não é fraco, mas também não é forte. Só sei que ainda me lascou, né, galera. Vai lá, Menelau. Vai lá, Menelau. Que a coisa tá indo pra o cacete, né? Tá indo pra o cacete. Esse Rock Slide me quebrou um pouco. Se bem que eu tenho um Area Waste, né, galera, aqui. Rock Slide no Menelau não é muito bom, mas... Vamos lá. Segura aí, Menelau. Area Waste em comparação, né, galera. É muito bom aqui. Area Waste... Uh... Boa, Menelau. Boa. Eu dou um beijo na tua boca agora, Menelau. Tu não tem noção. Tu não tem noção. Ok, beleza. Experienciazinha aqui de leve. Pior que foi de leve mesmo, galera. Falei de leve só por falar. Mas acabou sendo de leve mesmo. Ok, vamos jogar o Eleotério. Eleotério gera um plano, por isso que eu treinei ele. Que eu sabia que ele ia usar um Pokémon de água. Sabia que esse Poli Rat ia rolar aí. Fora tanto eu dei uma cupadazinha aqui de leve no Eleotério. Vamos lá, galera. Ele não perdeu ainda. Foi isso que ele diz. Eu gostei que ele já tá meio na vibe da... Da depressão, né, galera. Do perdedor. Eu não perdi ainda. Mas o perdedor, né. Sleep Powder, galera. Pra tentar construir uma vantagem aqui. Escalar uma vantagem. Eu acho que é bom, né. Tentar o Sleep Powder. Chance interessante de acertar. Não é pequena. Tomei o Surf e segurei. Ok, se acertar o Sleep Powder vai ser bonito. Foi bonito, galera. Foi bonito. Agora é só manter. Só manter o bicho dormindo. Só manter o bicho dormindo. Que agora vamos apelar nas plantas. Apelar nas plantas. Como diria minha avó. Ok. Vamos lá. Tá dormindo. Dorme, queridão. Dorme de boa aí. Dorme de boa. Vine Rip na tua cara. Poli Rat. Ok. Ok, galera. Caraca, esse Vine Rip. É, né, galera. É muito chato. Vamos lá de Ballet Seed, então, agora. Vamos na sorte, galera. Vamos ver quantos acertam. Acertou um. Um. Vamos lá. Mais um. Mais um. Mais um. Dois. Vamos lá pro dois. Dois. Dois já foi, galera. Três. Vamos lá no três. 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 Não vai rolar três, né? Não vai rolar três? Não vai rolar três, galera. Não rolou três. Ok. Beleza. Tá bom, né? Fazer o quê? Não rolou três sim. É que ele comeu entre um e outro. Não sabia que ele ia fazer isso. Ok. Rolou três, galera. Rolou três. Tá. Não foi uma dificuldade ruim, não. E essa Citrus Belly ali que ele encaixou no meio foi um pouco de sacanagem. Foi, né? Tá bom, galera. Tá bom. Tá bom. Tá dormindo ainda. Tá tranquilo, né? Ele comeu dormindo, galera. A Citrus Belly. Mas a gente também deixa tranquilo. Ok. Vamos lá. Os nossos de comer dormindo, galera. Eu nunca entendi por que eles fazem isso. Tá com o negócio na boca, assim, né? Aí acaba embolindo sem querer. Ó, foi três, hein, galera. Vamos lá. Cinco. Vai cinco agora, hein? Ô, quatro. Mais uma. Mais uma. Não precisou, galera. Porque foi Critical Hit. Que bonito. Que alegria. Que beleza, galera. Vencemos. Olha aí, Chuck. Chupa essa. Nunca achei que fosse perder. Não tinha nem risco. Ok. Não foi bem, né, galera, essa história. Mas conseguimos a vitória. Ok. Depois de iniciozinho ali, meio complicado. Conseguimos aqui decretar a nossa vitória sobre o Chuck. Valeu, Chuck, meu querido. Valeu. Bom trabalho, pessoal. Você não foi tão bem, né, Mertuda? Mas tá valendo. Aquele Rock Slide me surpreendeu negativamente. Mas ok. Ok. E pegamos aqui a Storm Badge do Chuck, galera. Ok. Valeu, Chuck. Valeu, cara. Valeu, valeu. Ok. Agora eu vou poder voar, galera. Muito em breve. Não adquiri o Fly ainda, né? Mas quando adquirirei ele, vou poder utilizá-lo em várias ocasiões. Ok. Para a hipocresidade que eu já fui, né? M-01 seria o quê? Seria o quê, Chuck? Que eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver aqui. Fox Punch. Ok. É isso. É isso, galera. É isso. Então, beleza, galera. Assim, cerramos o vídeo de hoje, né? Muita ação e aventura aqui com batalhas complicadas. Tem uma mulherzinha. E aí, querida? Eu tava querendo ir embora. Ah, eu obtive o HM-02. Era da mulherzinha já. É logo depois que vence. Ok. Beleza. Valeu, querida. Vai ser muito útil mesmo isso. Você não tem ideia de quanto será. Tem até uma ligação aqui pra mim agora, que eu sou famoso, né? E tem um Fly. E eu posso até atender essas ligações agora, né? Porque eu posso chegar rápido nos lugares. Eu posso voltar rápido, inclusive, lá na cidade da Jasmine. E é isso que eu vou fazer, é claro. E é isso que eu vou fazer, galera. Mas não nesse vídeo. Eu vou aproveitar, por enquanto, aqui a praia, né, galera? Esse clima bonito. Legal, né? Praieiro maravilhoso com a Enfermeira Joy. E vou encerrar o vídeo por aqui. É isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, você já sabe, né? Clique em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não estiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse. E como outros que eu vim a trazer aqui do canal OnubiGamer. É isso, galera. Um grande abraço. E fui. E a chamada.